Oi meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre queda capilar. É um assunto muito pedido, muito pedido lá no blog e no Facebook também. O problema que as mulheres enfrentam aí de queda capilar. Vou falar pra vocês a minha experiência, o que aconteceu comigo e o que eu indico a vocês a fazerem quando estão com muita queda. O cabelo ele cai normalmente de 100 a 150 fios no máximo assim por dia. Já acima de 100 já é considerado assim muita queda, então você já tem que procurar um médico. A primeira coisa que eu indico a vocês a fazerem é identificar a queda, o motivo da queda. Os motivos são muitos. A queda capilar ela pode ser causada por muitas coisas, tá? Pode ser herança genética, falta de vitamina, anemia, disfunção na tireoide, disfunções hormonais. Você pode estar tomando algum medicamento que tá causando queda, má alimentação, algumas doenças, cigarro também pode causar, alcoolismo. Tem muitas causas, muitos motivos que podem causar a queda capilar. Primeiro você tem que consultar um médico, um dermatologista, pra ele saber, pra ele identificar o motivo. Aí você tratar. Que foi o que aconteceu comigo. Uns dois anos atrás, quando eu fazia progressiva, meu cabelo caía muito, muito, muito. Mas eu não dava muita importância, porque eu tinha muito cabelo. Então hoje eu prendo meu cabelo assim e eu consigo fechar a mão assim e até, ó, dobrar aqui. Antes eu não conseguia fechar de tanto cabelo que eu tinha, eu tinha quase o dobro. Então eu tinha muito cabelo. Demorava mais ou menos uma hora pra secar meu cabelo, hoje eu demoro 40 minutos. E eu falava, ó, pode cair, não tem problema, porque eu tenho muito cabelo, é bom que abaixa um pouco esse cabelo, que eu tenho demais. E como eu não cuidava do meu cabelo, eu não hidratava, eu não sabia cuidar, eu não ligava, entendeu? Até que eu comecei a usar o shampoo bomba, né, que muitas meninas já conhecem. Fiz certinho o procedimento lá, a pausa, intercalei com outro shampoo, mas enfim. Não deu certo pra mim, até fiz um vídeo aqui no blog falando mais sobre o assunto que aconteceu comigo. E esse shampoo bomba, ele acentou mais ainda a queda no meu cabelo. E eu comecei a ficar com a franja rala e eu fui pro médico. Meu cabelo tava fininho por causa da progressiva e ainda caindo daquele jeito. No ralo ele ficava cheio de cabelo, no travesseiro. Onde eu sentava no trabalho e ficava cheio de cabelo no chão, só de eu passar a mão no cabelo. E eu fui pro médico e, ao contrário do que as pessoas falavam pra mim, que era estresse, por isso que eu não ia no médico. Fiquei mais ou menos um ano com essa queda de cabelo, assim, dessa forma. Até depois que ela acentuou muito, né, por causa do shampoo bomba. E eu fui pro médico. E o médico falou, ó, pode ser estresse, né, que pode causar queda capilar, pode ser falta de vitamina. A gente vai fazer alguns exames, vai fazer um exame de sangue primeiramente pra saber o que que é. Aí no exame de sangue deu que eu estava com falta de perna no sangue. Estava com anemia. Muita gente tem e come normalmente, é saudável, mas não sabe que tem. Aí eu fiz o tratamento de anemia, né, fiz o tratamento com Comirom, que só pode ser passado com receita médica. Você não pode tomar em excesso, né. Foi passado com o Comirom e o aloxidil, né, minoxidil, pra passar no couro cabeludo pra fazer nascer mais cabelos. Você faz mensagem no couro cabeludo, passa todos os dias a moloção, faz nascer um monte de cabelinhos novos. Mas só pode ser receitada também por dermatologista. Aí ele me passou também a tomar o pantogar, que é uma vitamina, né, pra crescimento de cabelo, pra acelerar o crescimento. Foi aí que eu fiz três meses a experiência com o pantogar, com o aloxidil. Sarei da anemia, meu cabelo parou de cair. Desde então, meu cabelo aí, minha preocupação foi mais em cuidar, hidratar, aí eu comecei a ter interesse em cuidar do meu cabelo. Foi aí que eu comecei a fazer post pro Beijo Pink, já comecei a fazer post pra eles e comecei a dar resultado. E muito tempo depois aí nasceu o blog. Por causa desses cuidados. Comecei a pesquisar muito na internet sobre como cuidar, como evitar queda, como tratar o cabelo em casa. E eu comecei a descobrir muita coisa e comecei a escrever e compartilhar com outras pessoas as minhas experiências e a minha recuperação do cabelo. Então foi aí que nasceu o blog, né, por causa desse problema. Então é isso, eu indico pra vocês. Primeiro identificar o problema, por que que tá caindo, o que foi que aconteceu comigo. Depois que eu fiquei curada da anemia, hoje meu cabelo não cai, cai muito pouco no ralo. Alguns fios, quando eu seco meu cabelo, alguns fios quebram, outros caem. Então é muito pouco mesmo. E naquela época meu cabelo caia demais e eu nem sabia o porquê. Então o primeiro passo é você identificar o motivo, tratar se for algum problema, alguma falta de vitamina ou alguma doença, alguma herança genética. Ou se você não descobriu o problema, o dermatologista vai poder te passar remédios, cápsulas, mandar manipular, caso você não achar, pra comprar. Pra você acelerar o crescimento, pra você evitar a queda, pra não cair mais cabelo. Outra dica também que eles passam, você beber muita água, comer alimentos ricos em vitaminas, bastante verdura, frutas, que contém vitaminas. Que nosso corpo, sem essas vitaminas, o nosso cabelo não cresce, ele precisa de muitas vitaminas pra sempre estar saudável, bonito, com brilho e crescer. Então é isso meninas, isso foi o que aconteceu comigo. Não é o mesmo que pode ser com você. Então você primeiro tem que identificar o motivo da queda, da sua queda capilar e fazer um tratamento mais adequado. Lá no blog tem bastante dicas de queda capilar, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link direto pro post, pra vocês verem os motivos lá certinho e quais os tratamentos que vocês podem fazer. Tá, mas se teu cabelo tá, você tá fazendo tratamento já de queda, o que você faz pra ele crescer mais? Eu indico você tomar vitaminas, eu já tomei pantogar, já tomei pill food, já tomei hair skin fame, que eu já passei aqui no canal. Vou deixar também o nome delas aqui embaixo pra vocês, pra vocês, caso você não conseguiu anotar. E é isso meninas, e cuidarem do cabelo, fazer um cronograma capilar de cuidado, porque o cabelo quando ele tá bem cuidado, saudável, ele não quebra. Então o crescimento aparece. Hoje meu cabelo ele cresce em uma média de 1,5 cm até 2 cm quando eu tô tomando vitamina. Quando eu não tô tomando vitamina, ele cresce 1,5 cm. E na época ele não crescia, porque ele quebrava muito, então não aparecia o crescimento dele. Não que ele não crescesse, né, talvez ele crescesse, mas eu não via o crescimento porque ele quebrava muito, muito, muito. Então é isso, essas são as minhas dicas pra você que tá com problema de queda. Clique em gostei pra mim, não esqueça de se inscrever no meu canal aqui se você não é inscrito. E um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!